Chama no piseiro Se você beijar a minha boca, vira amor na seta Eu não gosto de andar indireta E vai por mim, a gente se completa, tampa e a panela Eu não gosto de andar indireta E se você beijar a minha boca, vira amor na seta Eu não gosto de andar indireta E vai por mim, a gente se completa, tampa e a panela Eu não gosto de andar indireta Mas eu sou a pessoa certa E quantas bocas você já beijou E nenhuma delas tinha gosto de amor Quantos corações você já visitou E quantas vezes já se machucou E tá faltando eu na sua vida E tá faltando você na minha Então se a gente ficar E se você beijar a minha boca, vira amor na seta Eu não gosto de andar indireta E vai por mim, a gente se completa, tampa e a panela E se você beijar a minha boca, vira amor na seta E eu não gosto de andar indireta E vai por mim, a gente se completa, tampa e a panela E eu não gosto de andar indireta Mas eu sou a pessoa certa Chama no pincel Padre Alvaro Hotel Itaquim O melhor de Santa Luzia 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 O melhor de Santa Luzia